Oi pessoal, hoje é o penúltimo dia do São Paulo Fashion Week Eu vou lançar daqui a pouco no backstage do Do Estilista e o Marcelo Sobe Mas eu vou entrevistar mesmo, ela na Nordeste, minha querida designer de Joyce Que tá participando de um desfile lindo Então daqui a pouco aguardem uma entrevista super exclusiva com ela, tá bom? Um beijo, espero que vocês gostem